Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Cara, esse mapa é bom. Mas é uma delícia esse mapa aqui. Dessa vez, trocamos aquela Delizle. Agora eu tô jogando de Springfield mesmo, M19, mano. Essa delícia. Às vezes ficam uns malucos ali em cima, mas acho que não deu tempo de subir lá ainda. Então, vamos só dar uma exploradinha por enquanto. Pra ter uma noção mais ou menos de onde os caras estão. Mas, eu já sei pra onde eu vou. Esse mapa aqui, eu curto ficar num spot que é exatamente ali onde aquele cara tá. Inclusive. Nossa, eu sabia que eu ia morrer, velho. Eu levei ele, pelo menos? Matei. Então, tá de boas. Matei o cara que tava no meu spot. Eu não sei porque eu tô spawnando aqui ainda, velho. Triste esse spawn aqui. Nossa, errei muito feio. Meu Deus, que bala errada, velho. Tomei uma bala agora que foi merecida, cara. Mano, eu só quero chegar lá, velho. Só isso. Ah lá, ó. Esse aqui vai ser meu primeiro tiro de longe, ó. Piu! No olho, meu amigo. Que beleza, hein? Nossa, o cara lá é em cima. Piu! Toma, safado. Vamos vazar daqui que o cara já me viu. Inclusive, ele continua deitado ali, velho. O cara é corajoso. Ele já morreu, mas eu vou tacar uma granada lá só pra garantir, mesmo. Ó, 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 ó. Toma, safado. Tá achando o quê? Nossa! Tomei balinha. Ô, meu Deus. Não deu nem tempo. Mano, eu quero muito chegar do outro lado. Só que eu só spawno aqui. Só spawno aqui, velho. Eu não quero spawnar aqui, não. Mentira! A gente marca na teta. Mentira, mano. Pior que nem foi na teta. Foi na testa mesmo. É louco, tio. Ó o tanto de cara correndo. Aqui a gente tem que ficar esperto, velho. Toma, safado. Eu preciso muito chegar lá onde eu quero, velho. Ó o cara correndo em zigue-zague. O que que é isso, mano? Eu vou subir aqui. Só de zoas. Vou subir aqui só de zoas. Deita, carai. Oxi. Deita, carai. Tinha um cara ali. Eu não sei se ele escondeu, se ele ainda tá ali. Provavelmente vai morrer. Aí, ó. Top. Ainda tem um trouxa ali. Ixi, tem vários trouxas ali, ó. Mano, esse aqui vai ser o primeiro, ó. Piu. Agora vem o segundo. Ihi. Só vai, filhão. Vai fugir, não. Agora eu tô com arma com dano alto, né? Vocês acham que tá suave, meu querido. Não tá, não. Ó o maluco aqui. Porra, é essa, mano? Vários malucos aqui, mano. Nossa, tem muito cara aqui, véi. Dancei. Mano, eu tava em cima dos caras tudo e não sabia, véi. Meu Deus. Eu só queria spawnar num lugar diferente. Só isso que eu queria. Pelo menos o time tá sabendo spawnar os caras direitinho, véi. Fica quieto aí pra mim. Muito obrigado. Nossa, tamo matando demais, viado. 11 kills já. E os caras não param de subir ali, não. Eu vou fazer a minha velha estratégia. Estratégia? Se liga. Se liga na estratégia. Vou mostrar pra vocês como é que é. Primeiro você chega aqui. De metralha na mão, óbvio. Porque se tiver uns malucos aqui, a gente já regaça eles. Aparentemente não tem ninguém. Aparentemente tá suave isso aqui. Agora a gente faz o primeiro implante de bomba aqui no chão, ó. Se o nego for vir dar a volta em mim, tá fudido. Beleza. Primeiro implante de bomba ali. Segundo implante de bomba a gente faz aqui, ó. Beleza. Agora a gente pega uma posiçãozinha melhor aqui, que eu preciso muito da posição dos malucos. Ó. Ó um doidão aqui, cara. Toma na cabeça. Você toma na cabeça. Tá cheio dos doidos ali, ó. Aquilo ali é o quê? Eu preciso de explosivo. É, não matei ninguém, mas valeu a intenção, né? Valeu a intenção. Nossa! Tomei um tiro, mano. Que eu nem sei de onde que veio. Meu Deus. E os caras tão tudo correndo. Tá louquíssimo essa sala. Os caras tão na correria mesmo. Nossa, se eu tivesse dado aquele tiro ali, ia ter sido lindo. Mas não deu tempo, infelizmente. Pelo jeito, eu não vou conseguir ficar lá, velho. Lá onde eu queria. Que que é isso? Para de me levar por trás, mano. Que sacanagem. Quanto que eu tô? Eu não tô em primeiro. Não acredito que eu não tô em primeiro. O canipe. Canipe. Tá jogando demais, velho. E vai ter uns cagão aqui, galera, ó. Credo, mano. Só os caras matando de metralhadora, ó. Morre não, capeta. Oxi. Oxi. Não é sniper mais. É só metralha agora. Acabou os sniper. Que porra é essa, mano? Olha isso. Não tem sniper aqui mais. Ó, o cara passou a faca aqui. Beleza. Sabe o que eu queria muito? Um lugar que desce pra enxergar o mapa, velho. Mas não tem. Tô com medo das moitas ali, ó. Cadê esse maluco? Não sei. Não faço a menor ideia. Mano, meu Deus do céu. Tá muita metralhadora nesse negócio. Vou tacar uma bomba no... Nada mesmo. Foda-se. Vamos dar uma marcadinha nos caras aqui. Pelo menos eu marquei. Pelo menos eu marquei. Galera já sabe onde que os caras estão. Ô, tô sofrendo, gente. Tô sofrendo. Tô dando conta, não. Porra, todo mundo correndo de metralhadora, velho. Que coisa bizarra. Será que tem um doido lá em cima? Não tem nada, né? Eu vou subir no meu telhadinho aqui de novo. Vou deitar. E vou ficar lá quieto. Equipe azul tomou a liderança. Aí sim, assim que eu gosto. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha o que eu acho. Mano do céu! Eu preciso de um lugar bom, velho. Meu Deus. Ó, achei esse cagão agora. Fica paradinho aí pra mim, por favor. Toma, seu bosta. Não deu nem hitmark. Ô, louco. Nossa, que bala. Meu Deus do céu. Isso foi uma bala que... Valeu a pena, velho. Tive a impressão de ver coisa ali, mas... Ó o cara aqui, velho. O cara aqui, velho. O cara aqui, velho. O cara aqui, velho. Porra. Nossa, mano. Eu buguei no meu controle aqui que eu apertei todos os botões, menos que precisava. Gente, ó os malucos vindo aqui. Meu Deus do céu. Mate, dá uma força aí pra nós. Porque eu não sei de onde tá vindo esses tiros. Lá de cima, ó. Achei safado. Achei safado. Bota a cara aí de novo. Piu! Ô, delícia, viu? É nóis, tamo junto. Ó, o cara tá no zigue-zague marotíssimo ali. Dançou. Toma. Toma, trouxa. E agora? Cadê os malucos? Parece que toda vez eu vejo um negócio ali, mas não é nada. Ninguém vai subir na montanha mais, não? Acho que não, hein? Eita, porra. Ah, que delícia, hein? Que delícia. Me caçaram tudo. Meu Deus. Pelo menos a gente tá ganhando. A gente tá quase terminando a partida, hein, galera? Só não pode falecer agora. Porra, o cara não fica quieto, não, mano. Caralho. Sai de trás de mim, seu bosta. Ó o cara aqui em cima. Correu pra cá. Gente do céu. Só tem metralhadora, galera. Só tem metralhadora. Não. O que o teammate tá fazendo correndo atrás do outro? Que eu não entendi. Mas tá frenética essa partida, porra. A partida tá sinistra. É assim que tem que ser mesmo. Nossa, mentira. Mentira, velho. Será que mataram? Ou não sei se mataram ele. Bora seguir aqui. Bora seguir, mano. Não faço ideia de onde os caras estão. 49. Falta uma kill. Galera, é nóis. Uma kill, uma kill, uma kill. Uma kill. Ô, meu Deus. O teammate morreu. E ele morreu pros caras lá em cima, ó. Eu vou matar os caras lá em cima. Deixa eu ver. teammate. A última kill, vai. Vai que é a sua, vai. Morreu também. Ô, meu Deus do céu. Eu vou fazer a última kill. Vai ser na metralha mesmo, porque eu sou trouxa. Ó o maluco ali. Galera, o cara tá aqui, galera. Meu Deus do céu. Os caras não conseguem ganhar, velho. Os caras vão ganhar, os caras vão virar. Mano. Cadê? Eu vou terminar, eu vou terminar, eu vou terminar, eu vou terminar. Isso! Porra! Aí sim, mano. Nossa, que partida disputada, velho. Cê é louco. Mano, que delícia de partida. Gente, já falei pra vocês. Baixa esse jogo. Vamos jogar esse jogo que tá uma maravilha, velho. Tá lindo, maravilhoso. E é nóis. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.